Já achei que eu tivesse pouco mais Aprendi que quem tem amigos tem coisas demais Não posso parar, eu vou tornar meus sonhos reais Duvidar pra ver do que eu sou capaz Eles dizem que não Mas não viveram o que a gente viveu Cês não sofreram o que a gente sofreu Eu não vou parar enquanto é um fórum Game, yeah, vai ser um Game, oh, oh, oh Se eu entendo o jogo, eu não paro até gerar Game, oh, oh, oh E dole pra mim, pois essa noite eu vou Voar, ah, ah, ah Voar, ah, ah, ah Voar, ah, ah, ah Voar, ah, 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 ah E eu só quero desmorar quando forar meu coração E agora que aprendi a voar Eu nunca mais volto pro chão Eu nunca mais volto pro chão Agora que eu decolei eu não posso parar Se eu cheguei até aqui eu não posso voltar Essa é a vida real onde a maldade se esconde Então se eu morrer não vai ter checkpoint Rodeado por monstros Na verdade é isso que somos Todos loucos em busca do trono Cegos pela coroa de ouro Inimigos são como tesouros Tô enterrando um atrás do outro Hoje eu entendo, só tenho uma chance Só que não tem nada a ver com a sorte Estão me chamando de necromante Porque eu não tenho mais medo da morte Tudo pela minha família Eu quero mudar nossa vida Aos que eu te fazendo magia Não mexe com minha quadrilha A dor empurra até os heróis pra deixar a escuridão Mas não vou te deixar cair Segura minha mão Só tem eu e você contra esse mundo mau Mas você é meu amigo Eu vou contigo até o final Vai ser um Game.io Se eu entendo o jogo eu não paro até gerar Game.io E dole pra mim pois essa noite eu vou Voar 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 E eu só falo de chorar quando Fora meu coração E agora que aprende a voar Eu nunca mais volto pro chão Oh, 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 oh Oh, oh, oh